Com imensa alegria, a TV Saber Espiritismo convida para o 2º Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra Espírita Cristã, que acontecerá de 10 a 16 de outubro de 2022 em diversos locais. Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, Uberaba, Torres, João Pessoa, Araraquara, Dourados, Reino Unido, Portugal e Estados Unidos. O evento será inteiramente gratuito e exclusivamente online, sendo transmitido em português e em inglês para todo mundo, a partir do YouTube da TV Saber Espiritismo e plataformas parceiras. Tema deste ano é Tempo de Curar com Chico Xavier. Acompanhe as divulgações para conhecer a agenda, horários e palestrantes do evento. Colabore divulgando em seus canais, redes sociais, aos familiares e amigos. Levaremos as bênçãos do esclarecimento e da consolação que a vida e a obra deste apóstolo do amor personificou na Terra com seus exemplos de paz e luz. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto